Era de noite e aquele ladrão queria entrar no quintal daquela casa, pular o muro, invadir os quartos e roubar, roubar muito. A casa parecia que estava deserta, tudo apagado. Ele disse, é hoje, hoje eu vou entrar nessa casa. Aí o ladrão, vestido todo assim de roupas pretas, se apoiou num muro que era alto e pulou do lado de dentro. Olhou dos lados, não viu ninguém e foi caminhando apressadamente pelo quintal, pelo jardim daquela grande casa, procurando um acesso. Ele estava todo contente, achando que iria roubar muito, quando de repente, e olhou do lado, era um cachorro. E ele ficou arrepiado. Ele olhou para o cachorro e o cachorro foi mostrando os dentes. Ah, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e o cachorro... E ele saiu correndo, coração disparado. Aí pulou o muro, quase sem pôr a mão assim, entendeu? Mas o cachorro conseguiu pegar a calça dele e arrancou um pedaço. E o cachorro com aquele pedaço de calça na boca... E virava para lá e para cá a cabeça. E o ladrão, desesperado, saiu correndo. Puxa, escapei por fogo. Eu não sabia que tinha um cão feroz ali dentro, guardando a casa. Nossa, quase morri. Mas ele não conseguia se esquecer daquela mansão, aquela casa grande. Estava sozinha, só com um cão de guarda. Ele ficava pensando nas coisas valiosas que devia ter ali dentro. E ele pensava, ah, preciso entrar. Eu preciso entrar, mas aquele cachorro é um perigo. Não dá para brincar, não. E ele ficou pensando, pensando. Aí ele teve a seguinte ideia. Foi até o açougue. E comprou meio quilo de pedaços de carne. Pegou aquela carne embrulhadinha. Ah, agora eu vou ganhar a simpatia desse cachorro. Aí ele pegou, foi. Com aquela carne debaixo do braço. Foi até o muro daquela casa. Pegou um caixote. Colocou junto ao muro. Subiu no caixote. E ficou em cima do muro, chamando o cachorro. Aí não deu outro, o cachorro já veio. Calma, Lulu, calma. Ô, Lulu, olha o que eu trouxe para você. E o cachorro olhando para o ladrão, reconhecendo que era o ladrão. Aí ele pegou um pedaço de carne. Lulu, sou teu amigo. Olha o que eu trouxe para você. E jogou lá um pedaço de carne. E caiu assim ao lado do cachorro. Mas o cachorro nem olhou para a carne. O ladrão disse. Ô, Lulu, você não viu? Ô, cachorro bobo. Olha aqui, ó. Vou te jogar outro pedaço de carne. Lulu, pega, Lulu. E jogou assim. A carne passou raspando no focinho do cachorro. Mas ele nem olhou para a carne. Só olhava para o ladrão em cima do muro e... Mostrando os dentes. Aí o ladrão. Esse cachorro é muito idiota. Mas eu tenho meio quilo de carne aqui. Lulu. E começou a jogar carne em cima do cachorro. Pega, Lulu. Pega, pega. E o cachorro nem olhava para a carne. E continuava só olhando para o ladrão. Aí ele falou assim. Cachorro idiota. Você não está vendo essa carne que eu estou dando para você? Aí. Como que, por milagre, Aquele cachorro falou. E o cachorro disse para o ladrão. Eu sei muito bem. Que você está querendo me dar essa carne. Para me corromper. Mas eu... Estou vendo a sua má intenção, viu? Entra aqui que você vai ver o que vai acontecer. E o ladrão teve que ir embora. Porque ele não conseguiu corromper aquele cachorro. Porque era fiel ao dono da casa. E se você entende agora? O dono da casa é Deus. O ladrão é Satanás. E o cão fiel representa aquele servo, aquela serva de Deus, que não se corrompe com as ofertas de Satanás. Porque o diabo oferece as coisas para roubar, matar e destruir. Ele nunca dá nada para ninguém numa boa, não. O diabo, ele sempre quer, mesmo com as gentilezas que ele faz, produziram prejuízo na vida de alguém. O cão fiel dessa história, não aceitou os presentes do ladrão. Porque viu que por detrás daquela gentileza, tinha uma má intenção encoberta. E nós, que estamos servindo a Deus, temos que ter discernimento com as gentilezas que Satanás tenta nos fazer. Para poder ver claramente qual é a verdadeira intenção do diabo. Jesus Cristo tinha essa capacidade de olhar e mesmo diante de uma gentileza ou de uma palavra de adulação, ele conseguia discernir a verdadeira intenção e nunca cair em cilada nenhuma. Olha só o exemplo que eu vou te dar. Um dia os fariseus e os herodianos, que eram inimigos ferrenhos de Jesus, queriam preparar uma cilada para o mestre. E planejaram algo terrível, que o colocaria ou contra o povo de Israel, que era dominado pelos romanos, e o povo tinha ódio dos romanos, ou colocaria Roma contra Jesus Cristo. E os romanos eram os dominadores e também desprezavam os judeus, e Jesus Cristo de nascimento é judeu. Então, os fariseus e os herodianos, que eram um grupo político simpatizante de Herodes, inimigos também de Jesus, foram até o mestre onde ele estava. e chegaram bajulando. Olha só, no Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 16, está escrito que os fariseus chegaram ali com os herodianos e disseram a Jesus, Veja só, Disseram palavras gentis? Tentaram inflar o ego de Jesus? Disseram coisas boas? O Senhor é verdadeiro? O Senhor é mestre? Ensina o caminho de Deus mesmo? O Senhor não se importa com quem quer que seja? Só a verdade? O Senhor não olha para a aparência de ninguém? Porém, Jesus, o Senhor é demais! Mas agora nos diga, está certo pagarmos tributo a César ou não? O versículo seguinte do Evangelho, versículo 18, diz assim, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, Olha só, Jesus viu que ali era uma cilada, uma armadilha, adulação, bajulação, palavras lisonjeiras, mas encobrindo uma má intenção. Jesus conseguiu discernir, só de olhar, que Satanás estava naquilo, para roubá-lo. Porque se ele respondesse, não, não é justo pagar tributo a César, eles são invasores da Palestina, não está certo eles cobrarem impostos aqui, eles têm direito de cobrar impostos dos romanos, mas dos palestinos não. Seria uma resposta perfeita. Mas se Jesus dissesse isso, evidentemente, eles iriam procurar os romanos e dizer, olha, tem um revolucionário aí, ensinando o povo a não pagar imposto a Roma. Pronto, Jesus seria preso naquela hora. E se Jesus dissesse o contrário, sim, os judeus têm que pagar impostos para os romanos, todos os judeus ficariam com ódio de Jesus e iriam considerá-lo um traidor. Está vendo? Ele fala que é nosso amigo, mas olha só, ele está do lado dos invasores, dos dominadores, dos colonizadores. Esse Jesus é um traidor. E apedrejariam Jesus. Olha só que armadilha, que cilada. Jesus tinha que responder aquilo. Por detrás daquela bajulação, por detrás dos elogios, havia uma má intenção. Tome cuidado. Tome cuidado. Geralmente quem bajula tem uma má intenção. Jesus Cristo não caiu nessa, não. Olha a sabedoria do Senhor. Ele disse assim, Hipócritas, por que me experimentais? Mostrai-me a moeda do tributo. E aí eles procuraram ali uma moeda do tributo. E deram para Jesus aquele dinheiro. Aí Jesus disse, De quem é esta efígie e esta inscrição? E eles disseram, De César. E Jesus disse, Sim. Dai, pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. E eles, diz o Evangelho, Ouvindo isso, Maravilharam-se. E deixando-o, se retiraram. Tal e qual, o ladrão dessa história, que viu que não adiantou jogar tanta carne para o cachorro, e achou melhor se retirar. O Evangelho diz, Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus Cristo diz, Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu querido, minha querida, por melhor que seja a oferta de Satanás, não ceda, não se corrompa, continue sendo fiel, porque o dono da casa, o nosso Senhor Jesus, também é fiel, e ele te concederá a tua recompensa. E ele te a resta de imaginário, não se corrompa, e ele te metre esta Palinha, e ele te ama. Mas o primeiro a prova é o único euro,